Ali é a praia de Taquarinhas, Balneário Camboriú, aqui na Rota Interpraias, aqui o Oceano Atlântico, oceano qual que banha o solo brasileiro, e aqui é aquela pedra que ficou famosa na Páscoa, parece um ovo de Páscoa partido ao meio. Ali é um jipe, e ali é a praia de Taquaras, aquela parte ali é a praia de Taquarinhas. Aí pra frente vai ter a praia do Pinho, a praia desse taleiro e a praia desse taleirinho. Tchau. Tchau.